Nove pessoas foram presas, entre elas dois agentes penitenciários temporários. A suspeita é que eles facilitavam a entrada de drogas e celulares na unidade prisional. A investigação da polícia concluiu que o esquema era comandado de dentro do presídio de Santa Helena por um homem preso há dois anos pelo crime de tráfico de drogas. Aqui fora contava com a ajuda de uma amiga para administrar a parte financeira. Na casa da suspeita foram encontrados celulares, arma de fogo e dinheiro. Segundo o delegado, o grupo movimentou mais de dois milhões de reais em dois anos. Essa investigação de aproximadamente seis meses foi derivada de uma denúncia anônima que chegou até nós. E nós começamos toda essa força-tarefa investigativa e nos deparamos com esse grupo criminoso que era liderado por um preso de dentro do sistema penitenciário. E ele contava com um braço direito, uma mulher que tomava conta de toda essa parte financeira dele aqui dentro, aqui fora do presídio. Pelas investigações, nós avaliamos em torno de dois milhões que devem ter passado nessas contas bancárias e na compra de veículos, bem como motos e toda essa vida de ostentação que eles levavam aqui fora. Na operação, o grupo de intervenção tática que atua nos presídios da região fizeram uma revista nas celas e encontraram 11 celulares. Os presos vão responder por tráfico de drogas, a associação criminosa e os agentes por corrupção passiva.